Ela vem, ela corrigir o meu bilau Repé, 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 repé Cado mal, não deixa anal Só que não quer dar o cozinho Então desliga, 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 desliza no bilau Repé, repé, repé do mal, não deixa anal Repé, repé, repé do mal, não deixa anal Hica de mim, pula de mim, pula de mim, pula de mim Olha lá, olha o canal do R10 do Pita, só o lançamento Vem, ela, corrigir o meu bilau Pepe, 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 pepeca do mal Não deixa anal, pepeca do mal Não deixa anal, pepeca do mal Não deixa anal Só que não quer dar o cozinho, então desliga, 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 desliza no bilau Repetente é do mal, não deixe-se a anáu Repetente é do mal, não deixe-se a anáu Repetente é do mal, não deixe-se a anáu